Mais um episódio de Fogo na Copa e hoje a gente vai pra casa do Felipe, grande Botafoguense que mora aqui no Catar. Assim que o Botafogo divulgou que a gente estava vindo, ele entrou em contato com a gente e falou ó, vem pra cá que eu vou fazer um churrasco e vou contar pra vocês como é que é pro torcer do Botafogo aqui de Douro. Vambora! Chegamos aqui agora no Condomínio do Filipe, bora lá que ele está esperando a gente. Botafogo, Botafogo Campinho desde 1907. Vai lá que o Filipe está esperando. Eu queria fazer um churrasquinho com vocês, mas tem que ir no jogo. Carne de primeira, churrasquinho e vocês vão ver que tem uma miniatura real do Manequinho. Pode se ligar lá. Fogo, vida! Vamos! Já chegamos aqui. Eu acho que é ali. Parece. Chegamos! Tudo do fogo, filho! Ai, que lindo! Olha só! Quanto fogo! 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 Beleza, irmão! E aí? Tudo bem? Cadê o fogo, Bruno? E o meu? Cadê o da tia? Dá beijo no fogo. E aí? Ah, velho! Pô, tem a picanha brasileira e o ribai australiano. A australia acabou de ganhar, tá tudo em casa. E aí? Nossa! Comida brasileira mesmo, feijão preto. Ai, gente, tudo de bom. Mãos abençoadas. Vem pro Catar pra comer arroz e feijão. Coisa linda isso aqui. Carlinha. Leite. Isso que é recepção. Isso que é recepção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois desse almoço, dessa recepção aqui muito boa. Agora eu quero conversar com eles pra saber como é que é torcer pro Botafogo, mesmo estando aqui tão distante. Fala aí quanto tempo você tá aqui, como é que você acompanha o Botafogo. Cara, acompanhar o Botafogo aqui é assim, né? O jogo três e meia da manhã, você vai dormir seis e acordar três e quinze e torcer quietinho pra não acordar ninguém. Eu nunca acordei ninguém. Não? Não. Normalmente você acorda tudo. Eu acho vizinhos também. Esse ano então, esse ano a gente teve aquela arrancadinha boa. Cara, esse ano foi... foi maravilhoso. Esse ano eu consegui ver quase todos os jogos. Aí nesse sistema de dormir mais cedo no jogo e dormir feliz a maior parte do tempo. Aí tem que acordar e ela, cara, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Porque, pô, o Bruno nasceu em 2020. Aí eu tava com muito medo da primeira frase dele ser, perdemos de novo. Porque todo dia de manhã eu acordava e ele, pô, perdemos de novo. Perdemos de novo. Eu falei, pô, vai ser a primeira frase do mulher que vai ser, perdemos de novo. Mas agora... Agora não, né, filho? Agora ganhamos, ganhamos. Aí essa aqui, tão ganhando muito, hein? Ó, vocês que moram tão longe, você que é sócio internacional, vou te mandar um presente aqui, ó. De cara essa camisa aqui, ó. Camisa 7. Uuuu! Aí, filho. Camisa! Camisa 7, cara! Fogo! Fogo! Aqui! Cadê o fogo? Tem aqui, ó, presente pra todo mundo, abre aí. Obrigado, obrigado. Obrigado, Vicente! Aqui, vamos ver se aqui é de quem? De quem que é essa aqui? Ah! Olá! Caralho, obrigado. Muito obrigado. Queria muito comprar, não ia dar tempo. Não comprei. Mas... Essa é nova, já se tu olhar aí os detalhes da camisa, é nova que os jogadores estão jogando. Chegando! 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 Eu acho que essa aqui é da mamãe! Mamãe! Ah, é boa! Muito obrigada, muito obrigada! Eu vou levar a Bruninha. Tem mais uma aqui, cara. Bruno, você não tem isto? Uh! Ah, foi isso! Essa é do Bruno! Tá cansado, né, cara? Boa, obrigado, Vicente! Obrigado! Muito obrigada! Valeu, agora só pra finalizar, ó, os adesivinhos, ó. Louco abriu, que a gente torceu um pouquinho pro regular. É louco! É louco! Escutão pra você enfeitar aí, ó. Fogão! É fogo, filho! Muito obrigado! Botafogo! Botafogo! É o pior! Desde 1916! O esterói em cada jogo! Botafogo! Por isso é que tu é! Viaje sempre! Assume o seu prazer! Tradições! Aos milhões de vezes também! Tu és um glorioso! Não podes perder! Perder pra ninguém! Caralho! Porra! Saudade de ir pro jogo, meu irmão! Caio Martins, Maracanã, porra! 2001, conseguia todos os jogos no Rio! Último ano de colégio! Muita saudade! Muita, muita saudade! Vai! Ai, obrigado! A gente vai torcer agora de arrumar do vestido! Porra! Tchau! 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 Obrigado.